Pessoal se identifica demais. Sabe aquela pessoa que bebe e começa a mandar áudio? Quem nunca, né? Sei! Quem é conhecido mais, rapaz? Então, essa é a sua música, então, agora é assim, porque é desse jeito. É desse jeito, acho que todo mundo tem, assim, áudio apaixonado no fundo. Pelo menos uma vez na vida chamadora. Tem, demais. Sim, ó. Deixa eu sair de galera, deixa eu ouvir som de boa, Deixa eu curtir, perder a linha, deixa eu beijar qualquer boca. Deixa eu andar de mãos nada, amar os amores de um dia. Mas se eu sentar numa mesa, pede sorvete, não pede bebida. Vamos evitar recaída. Não deixa eu beber, que eu gosto e mando fácil. Eu bebo álcool e eu mando áudio. Não deixa eu beber, que aí eu dou trabalho. Eu bebo álcool e eu mando áudio. Dez minutos de áudio apaixonado. Ê, áudio apaixonado. Deixa eu sair de galera, deixa eu ouvir som de boa, Deixa eu curtir, perder a linha, deixa eu beijar qualquer boca. Deixa eu andar de mãos nada, amar os amores de um dia. Mas se eu sentar numa mesa, pede sorvete, não pede bebida. Vamos evitar recaída. Não deixa eu beber, que eu gosto e mando fácil. Eu bebo álcool e eu mando áudio. Não deixa eu beber, que aí eu dou trabalho. Eu bebo álcool e eu mando áudio. Dez minutos de áudio apaixonado. Dez minutos de áudio apaixonado. Eu tôcause da semana que eu estou, Eu tô, eu tô, eu tô corazón. Amém.